Ora, bom dia meus amigos e minhas amigas. Bom, vou responder algumas questões que me colocaram. Algumas respostas com alguma irritação, outras respostas com má esponderação. Eu estou farto, farto, mas mesmo farto, de estar a disputar argumentos que eu faço dia a dia. Eu posso viver no deserto, mas já vivi nas metrópoles. Eu conheço muito bem as metrópoles. É a mesma conversa. A Oceania não é um continente letrado. Eu sei do que estou a falar. E mesmo as pessoas letradas têm um profundo desconhecimento da história ocidental. Não são ocidentais. São culturas tribais. Não sabem o que é a filosofia sequer. Na Oceania vi uma vez, uma vez até hoje, no país inteiro, uma vez, uma vaga para professor de filosofia na universidade. Uma vez. Por isso, não me digam, se fizerem o favor, que a Oceania é comparável à Europa ou aos Estados Unidos em termos de literacia. Não quer saber dos números. Eu falo com 1500 pessoas por ano e vivo e viajo por todo quanto é sítio. Não me desmentam se fizerem o favor. Já estou fartinho até da medula de me estarem quase de maluco quando eu e muitas outras pessoas me dizem, semana a semana, especialmente de ascendência asiática e por aí adiante, que sentem um racismo avassalador, que sentem uma xenofobia avassaladora, sentem a ilustracia tremenda, a cultura dos tradis, como se diz na Oceania. Ou seja, as pessoas querem trabalhar no colorinho azul porque são mais bem pacos que os médicos e estas pessoas continuam-me a dizer, porque têm uns amigos ou porque andaram a passear nos cruzeiros ou o que é que seja, ou a trabalhar, não sei, com o devido respeito. As pessoas em questão que eu estou aqui a dirigir-me até sou bastante respeitador porque são pessoas que eu considero. Mas já estou farto, mas mesmo farto até aos olhos, de me quererem dar a entender de uma realidade que eu, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano, ano, conheço. Não é o deserto, é as metrópoles. As metrópoles é igual, independentemente dos números das pessoas com formação superior, têm formação superior, mas são brutos. Não me desmita. Estou farto de dizer-me é uma conversa. Ou seja, eu vejo 1500 pessoas por ano, mas depois também tenho uma vida, como é evidente, e ando por tudo que acontece de sítio. E se toda a gente me diz a mesma coisa fora do consultório, vem os senhores dizerem-me que eu estou enganado. Até mas estou eu maluco ou quê? Então se eu estou farto de dizer, e muitos dos subscritores me disseram aliás o mesmo, e até pessoas que vivem na Oceania me dizem o mesmo, que efetivamente, toda a gente sente, no liceu, a experiência é essa, é isso que me irrita, quer dizer, as pessoas que vivem em concreto, ah, pode haver uns imigrantes e uns amigos que acham que é um paraíso, tudo bem. Agora, o que eu estou farto de dizer é que há um enorme ódio, uma total adversidade em termos doutrinal e filosófico e política entre asiáticos, entre europeus, entre os autóctones da Oceania, as pessoas não se dão bem. Há uma enorme clivagem social, independentemente de ser no deserto ou de ser nas metrópoles. Obviamente no deserto é mais inóspito, obviamente que aí as pessoas são menos sofisticadas, obrigado. Obrigado, como é evidente, aí é a bragança cá do sítio, como um senhor disse bem. As zonas mais inóspitas, as zonas mais recônitas, têm menos sofisticação intelectual. Mas isso é de esperar. Agora que as metrópoles sejam quase iguais é que não é de esperar. E continuo-me a dizer que não, que é uma sofisticação conceptual, como se tivéssemos a París ao lado da Sorbonne. É de uma pessoa ficar maluca. Estou farto de dizer que os sul-africanos já me disseram isto dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Os sul-africanos chegam à Oceania, principalmente à Austrália, e dizem logo Epá, isto é um país mais racista que a África do Sul. Os próprios sul-africanos, que é o país mais racista do mundo ainda hoje, como a gente sabe. Por isso, não desmitam as pessoas que têm conhecimento concreto da Oceania, do Médio Oriente e por ignorância de outras coisas. Porque é bastante insultuoso para as pessoas que vivem na Europa, que têm amigos ou que têm confrados, independentes, seja no Médio Oriente, seja na Oceania, estarem constantemente a corrigir a experiência vivida das pessoas em concreto. Se os senhores acham que é tão bom, há vontade e migrem, há vontade. E depois de viverem uns aninhos, digam-me se assim é verdade. É esta guerra da desinformação, parece-me a Rússia. Estou farto de dizer que eu já vivi nas metrópoles. Não é no deserto só. E o deserto não é só por causa do calor. É porque eu também viajo muito ainda o Médio Oriente e a Oceania. Preciso estar num hub próximo das duas regiões. E não tenho que me justificar. E continuo, mas quero ir corrigir, que eu estou errado. Epá, isso irrita uma pessoa, porque eu estou farto de dizer que é como a guerra da desinformação da Rússia. Que efetivamente, e agora, como eu estava a dizer, houve vários subscritores que me disseram. E bem, não viram o que a Oceania Nova Zelândia fizeram em relação à pandemia? O maior lockdown, o maior confinamento do mundo foi no estado de Vitória. E depois vêm-me dizer que não, são todos muito instruídos e muito polidos. Vocês não viram como a polícia tratou as pessoas que eram contra a Covid-19? Jesus Maria do Céu, aquilo parecia uma ditadura. E depois vêm-me dizer que são povos muito sofisticados. É a mesma coisa com os nórdicos. Vocês têm ideia de como é que é viver numa sociedade nórdica com as mulheres a mandar por completo? A não ser que vocês sejam uns totós, de primeira apanha, e uns chorinhas. Epá, mas quem gosta de ser mandado por uma mulher? Não é seguramente o português clássico. O português clássico é machão, como é evidente, é todo Dom Juan das Quintas. Por isso, tenho algumas dificuldades. Os senhores, especialmente da esquerda, os senhores têm as vossas convicções, são mais bonzinhos, são mais tolerantes, e acham muita piada ao egolutarismo comunista levado a esteroides da Austrália e da Nova Zelândia. Ficidades para os senhores. Agora, quem é a direita, e quem tem valores de hierarquia, de ordem, de estrutura, de intelecto, posso-vos garantir que não é a minha opinião. E é a mesma coisa com as questões dos costumes. Eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. Não sou liberal nos costumes. Recuso-me, determinatemente, é que o pessoal da esquerda, como é evidente, vem sempre aí com grande autoridade moral, a dizer que, porque nós pensamos de uma determinada maneira, temos logo que ser liberais. Não somos liberais coisa nenhuma. Temos a noção do século XXI, como é evidente, e damos liberdade às pessoas no sentido da sua vida privada. Mas o que a esquerda não parece perceber é que a vida privada é para permanecer privada. Com as transgressões, com as inibições, não interessa. Desde que seja ilícito, não interessa. O que os senhores da esquerda parecem querem fazer é que os vossos pecadilhos e as vossas transgressões e os vossos desvios, seja a religião do Estado, como é, por exemplo, o idolo de vio de género. E também me disseram Então, e se um homem violar homens devia ser colocado numa prisão de mulheres? Não, essa não é a questão. Aqui a questão é quando a pessoa é o violador e identifica-se como mulher. Se viola mulheres e depois identifica-se como mulher. Devia dar a religião de género e depois é colocado numa prisão de mulheres. Esse é que é o problema, que tal como um assassino. Se um homem viola homens, normalmente na prisão tem um destino muito clássico. Há um código que não está muito específico entre presidiários. Por isso, só queria esclarecer que em relação... Se há assunto que me irrita verdadeiramente, não é a eutanásia. Não é a ideologia de género. É o relativismo cultural, o relativismo ético e o relativismo intelectual que se vê na Oceania e que se vê nos países árabes em relação aos ocidentais. e as pessoas que me dizem que eu estou errado, eu fico a ferver porque os senhores não vivem deste lado do mundo, não têm a experiência que eu tenho e como tal, não sei qual é a vossa fonte, se é a Wikipedia, se é as estatísticas da OCDE, se é aquilo e o outro, não me interessa se é os vossos amigos que falam que estão nas ilusões que é tão bonito, a praia e as loirinhas e não sei mais o quê. isso é tudo conversa da treta. Pessoas que vivem no terreno não chamem as pessoas tontinhos ou mentirosos quando as pessoas já vos disseram mil vezes que essa é a realidade dos fatos segundo a minha interpretação. Só cedo numa coisa, devido à minha ótica de direita conservadora, da hierarquia, do respeito, eu detesto que me tratem pelo primeiro nome a trabalhar. Detesto. Detesto. Mas porquê é que eu estei toda a vida? para ser tratado pelo primeiro nome? Detesto. Eu sou muito elitista, como se sabe, eu sou muito hierárquico, eu acho que um general deve ser sempre tratado por general. Não é o bacana, estás bom? Isso é de uma falta de respeito, porque no momento que não há hierarquia na sociedade, é uma hierarquia por completo das pessoas. Vocês sabem lá o sentimento de... A expressão é um bocado idiomática, em inglês é entitlement. O auto-entitulamento, pode-se dizer assim, é uma expressão um bocado caricata, que as pessoas quando vêm à consulta na Oceania têm. É... Como é educatular? É uma falta de respeito, uma falta de profissionalismo. São brutos, mas brutos, seja nos desertos, seja nas metrópolis. Não me chamem maluco nem mentiroso. Eu sei do que estou a falar. Eu acho que ainda não estou maluco. Ou acham que eu estou. No dia que acharem que eu estou maluco, ó professor, olha, isso já não está a funcionar, está aí meio descompensado. E eu faço então mais uma psicanálise e mais uma supervisão, que aliás faço semanalmente, pequenalmente, supervisão, mas está bem. Os senhores vêm para a equia a pergoar a sanidade e a civilização, quando os outros todos são uns tontinhos e uns brutos. Quer dizer, então nós sabemos o que é que estamos a falar. O relativismo cultural, o relativismo ético e o relativismo intelectual da civilização não ocidental é uma coisa avassaladora. E os senhores na Europa e nos Estados Unidos vivem, principalmente a esquerda radical, vivem do relativismo cultural, do relativismo ético e do relativismo intelectual como do pão para a boca. Por isso é que os senhores acham que a Ocina é um paraíso. Porque os senhores são relativistas. Eu não sou. Por isso não misturem antropologia com psicologia com psiquiatria. Em relação à psicanálise, continua a ser a principal área do saber na saúde mental fora a psiquiatria, como é evidente. A psicologia comprada com a psicanálise tem que comer muito pão, mas mesmo muito pão para ter eficácia terapêutica. Obviamente que não passa no princípio da falsificuldade do Sr. Karl Popper. Mas quem é que passa? Mas é ciência segundo a epistemologia toma segundo. Por isso não disputem numa coisa que eu sei melhor que os senhores 50 mil vezes. Os senhores não são profissionais do fórum com o devido respeito. Nem estudaram esse contexto. Sabem umas coisas. Por acaso também gosto muito do Betham. O meu conselheiro, o meu professor de Direito de Filocidade e Direito gostava muito do Betham. Por isso, pronto, aí concordamos. Este raciocínio não é só para o senhor da esquerda habitual ou várias pessoas não várias pessoas. Este raciocínio é para o senhor da esquerda habitual mas também para os relativistas. Há pessoal da esquerda, alguns paraictistas que de vez em quando aparecem e eu depois coloco-os fora porque me irritam muito como já perceberam pelo tom do vídeo 2. Irrita-me muito. O relativismo cultural, o relativismo ético e o relativismo intelectual é o principal problema da esquerda radical não percebendo que devido à sua mentalidade tem que ser tudo igual, tem que ser tudo nivelado pelos valores da liberdade, igualdade e fraternidade e pronto, os outros todos estão todos errados. Mesmo que são quando são questões antropológicas ou etnocêntricas ou etnológicas, etnológicas revestindo o antinocentrismo muitas vezes epistemológico e até cultural e era isso que eu queria dizer. Ficamos por aqui, o vídeo já vai longo, já vos sugiro no outro vídeo uma leitura porque o vídeo já vai longo. Muito obrigado, partilhe os vídeos e subscrevam o canal. Muito obrigado.